Sejam bem-vindos. Eu sou Nara Sarmento e esse é o Diálogo RS Podcast. No final de 2020, os dados do Cade Único já apontavam que havia quase 8 mil pessoas vivendo em situação de rua no Rio Grande do Sul. E num contexto de isolamento social e de pandemia, todos nós sabemos quem mais padece, a população pobre e vulnerável. Para atender, acolher e encaminhar essas pessoas, o governo aposta num programa chamado Pop Rua RS. Desde dezembro do ano passado, quando foi criado, o Pop Rua já distribuiu quase 110 mil refeições em Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz e Caxias do Sul. Mas não se trata só de entregar as quentinhas, porque esse pessoal está sendo vacinado, tem um espaço adequado para passar a noite ou para ficar alojado, com cama limpa e orientação para conseguir um trabalho, ou então simplesmente para voltar para a sua cidade natal. E é esse o tema do nosso episódio. E te convido a acompanhar, porque eu ouvi depoimentos de quem trabalha e de quem foi acolhido pelo Pop Rua. Incluindo um caxiense que viveu a dureza das ruas, passou pelo abrigo, se reorganizou e hoje tem casa e trabalho. O detalhe, ele canta e compõe. É uma baita história. A situação da pandemia fez com que se agravasse esse contingente populacional, não só aqui no Estado, mas também no Brasil e no mundo. Fruto do agravamento de questões sociais, que a falta de políticas públicas direcionadas a essa população, instituída somente em 2009, quer dizer, muito recente, se agudizou nessa situação pandêmica. Então, fez com que nós voltássemos todos os nossos esforços nesses diversos fatores que colaboraram para esse agravamento e, consequentemente, o crescimento quantitativo desses indivíduos, sobretudo na formação de grandes centros urbanos, ocasionando a desigualdade social, pobreza, desemprego, preconceito também da sociedade em relação a essas pessoas. Então, nós definimos que era necessário depender esforços para que pudéssemos fazer um programa que atendesse esses seres invisíveis para a maioria e que eles pudessem ter, pelo menos, algumas das suas necessidades atendidas por parte do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, a gente tem uma reunião de esforços, na verdade, né? Os municípios têm alguns programas. As entidades, né? As entidades não governamentais, né? A sociedade civil, as igrejas, né? Há vários movimentos da nossa sociedade que também fazem o atendimento a essa população de rua. Quando o poder público, ele intervém, ele vem com um conjunto de ações. E esse conjunto de ações é fruto de termos de referências que estabelecem quais são esses serviços que serão apresentados, que têm que ser de ótima qualidade, monitorado, avaliado, fiscalizado, para que possam ser feitas as correções e, assim, pudermos atender da melhor maneira esse segmento da população. Fizemos uma parceria com algumas instituições, mas, sobretudo, através de um termo de referência, nós selecionamos entidades da sociedade civil que estão cadastradas aqui conosco, né? Entidades assistenciais e que estão aptas a desenvolver esse tipo de atividade, porque não é fácil. Trabalhar com a população em situação de rua exige um certo domínio, uma expertise, porque não é como atender em outro segmento da nossa população. Então, selecionamos a entidade, depois de um termo de referência, e definimos cinco municípios como sendo aqueles que seriam primeiramente atendidos, que foi Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Pelotas e Rio Grande. E agora, então, estamos estendendo o Pop Rua RS para mais seis municípios, além dos cinco, que seriam Passo Fundo, Santa Maria, Novo Hamburgo, Alvorada, Gravataí e Viamão. Não pode ser só a quentinha e nem só o acolhimento. Eu acho que essa é a participação efetiva do poder público, não é? Com certeza. Nós, enquanto governo do Estado, nossa preocupação é oferecer um acolhimento humanizado e com profissionais dedicados para executar um trabalho que impacta a sociedade, em especial a vida dessas pessoas que são atendidas. Nós olhamos para essa população com muita atenção, procurando resgatar a dignidade e os vínculos familiares que foram perdidos através desse trabalho humano, muito além, simplesmente, do atendimento pontual. Todas essas diversidades da nossa sociedade, inclusive LGBTQI+, população jovem, adultos, idosos e famílias em situação de rua, são contempladas através da alimentação, através do banho, através do atendimento psicossocial. Retorno às cidades de origem, muitas vezes, muitas passagens de ônibus já foram dadas para pessoas voltando para o interior e outros estados brasileiros também. Testagem da Covid, atendimento médico. O ambulatório de rua, uma vez por semana, está presente, em uma parceria também com o município de Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, fazendo esse atendimento. São cidadãos e são cidadãs que merecem o nosso respeito e que nós temos a obrigação de olhar para eles também com um olhar de solidariedade e, sobretudo, um olhar de compreensão do momento em que vivem nesse momento, fazendo com que esses espaços de acolhimento, eles sejam somente locais de passagem, na esperança de que consigam retomar suas vidas e dar um novo direcionamento. É o que todos eles merecem e querem. E assim, outros cinco municípios e agora mais seis municípios, a gente vai ampliando o Pop Rua, usando as próprias iniciativas existentes na sociedade e dando recurso para dar fôlego e capacidade de atender mais e mais pessoas e que essas pessoas possam ir se emancipando, né? E encontrar suas oportunidades de emprego e se sustentarem, recuperarem seus vínculos familiares, tudo aquilo que vai dar mais dignidade para eles. Na capital do estado, o Pop Rua tem o Instituto Pobres Servos da Divina Providência e o Centro de Educação Profissional São João Calabria como parceiros. A população é acolhida no CTG Estância da Azenha, como o gaúcho André Flores e a mineira Inês de Paula. Meu nome é André, eu sou da cidade de Bento Gonçalves. Vim para cá, para Porto Alegre, para tentar uma vida, mas está um pouquinho difícil, mas daí, se não fosse esse projeto aqui que eu estou vindo agora, eu estaria passando fome e estão me ajudando um monte e agora eles vão me dar a passagem de novo para me voltar para a cidade. Através do Pop Rua, eles vão me ajudar a voltar para casa e é muito interessante que são poucos lugares que a gente encontrou que estão ajudando a gente. De Porto Alegre, a gente vai a Caxias do Sul, onde o Pop Rua tem como parceiro o Projeto Social Emergencial Santa Dulce, trabalho realizado pela Associação Mão Amiga. E é o presidente desta associação, o Frei Jaime Bêtega, quem nos fala sobre a parceria e a diferença que ela fez para a continuidade deste atendimento. O trabalho do Pop Rua, através do convênio com o governo do Estado, ele chegou na hora certa, na hora certa em que Caxias do Sul estava fechando o trabalho de acolhida provisória junto aos pavilhões da Festa da Uva, porque a questão climática também não estava ajudando. E era preciso ter um local. Quando a gente viu que, através do município, não iríamos ter uma renovação de parceria, nós fomos em busca daquilo que poderia nos ajudar, e aí que nós vimos a proposta do governo do Estado de também estender uma ajuda à população em situação de rua. O município nos cedeu um espaço e nós, em questão de pouco tempo, fizemos uma reforma e assim conseguimos acolher aquela população que estaria nas ruas de Caxias do Sul, num período de pandemia, num período também de chegada aí de todas essas questões climáticas. Para nós, a parceria com o governo do Estado nos deu uma alegria profunda, uma serenidade, porque nós íamos conseguir, então, colocar 60 pessoas em situação de rua, nós colocaríamos essas pessoas de novo num abrigo. E graças, então, a essa parceria, 60 pessoas continuam sendo atendidas, e o atendimento, além da acolhida, além daquilo que é básico, nós também nos preocupamos em abrir portas para essas pessoas, através da questão da regularização da documentação, mas também do acesso ao mercado de trabalho. E poder, além de reatar os laços familiares, os laços afetivos, conseguir, depois de um tempinho, ir para a casa própria, no sentido de um aluguel ou em grupos, virando uma página, e eles começam uma nova vida, uma nova história. E estar na rua, principalmente nas situações climáticas da serra, e não ter o necessário, isso é muito difícil, e a gente sofria com aqueles que estavam sofrendo. Então, nós só temos que agradecer e ver que o trabalho que está acontecendo, que essa troca, essa parceria, ela nos fortalece. E quem sai ganhando é justamente, são os usuários, são eles, principalmente no sentido de recuperação da dignidade. Essa trilha que está no fundo, foi composta pelo Vinícius dos Santos. O Vini passou por fases bem complicadas na vida, com álcool e droga em excesso, ele virou dependente químico, perdeu a casa e acabou nas ruas de Caxias. Mas, movido pela paixão por música e pela solidariedade, ele deu uma virada no destino. É uma história bem bacana. Ouve só. Eu tive vários problemas na minha vida, né, dificuldades familiares, problemas com relacionamentos, perdi minha namorada muito cedo, e não tive muitos ensinamentos quando pequeno. Até tive um pouco, mas não quis aprender, na verdade. Então, eu aprendi com a vida, né, sofrendo. O ser humano é assim, né, a gente aprende quando apanha um pouquinho. Isso, é verdade. Teve um fator ali que marcou, te marcou, que foi separação dos teus pais, né? Com 12 anos, eles acabaram se separando. Daí, eu fui morar com a minha mãe, meu irmão foi morar com o meu pai. Minha mãe trabalhava dia e noite, né, e eu era muito pequeno. Então, eu ia no meu pai, pra ficar lá com o meu pai. Eu via que lá era mais liberdade, meu pai não dava muita bola, e minha mãe era muito rígida. E, com o decorrer do tempo, eu comecei a aprender coisas das ruas, né? Comecei a dar com agorizada, beber muito cedo, fumar cigarro muito cedo. Com 16 anos, eu comecei a ir pras festas, né? Conheci uma menina lá do Barra Cruzeiro, ela acabou falecendo de acidente de carro. Com 18 anos, eu tinha minha motinha, comprei zero quilômetro. Bah, esse era meu sonho de ter uma moto e durou três meses a minha moto comigo, né? Eu acabei me jogando na vida, né? Por causa da minha ex-namorada que faleceu, me roubaram minha moto. Então, tipo, e outros fatores também, né? De vínculos familiares que eu acabei conhecendo a vida das ruas, né? Para sempre eu quero estar contigo, até depois do fim. Hoje eu acordei bem assim, sonhei com você aqui dentro de mim. Teve várias etapas da minha vida, sabe? Tive várias internações, né? Pra poder melhorar. E eu tive situações que eu tinha trinta e poucos quilos. Era muito dependente químico, né? Então, não conseguia mais largar, eu fiquei doente, né? Então, eu tentei melhorar, né? Eu ia para as clínicas, eu ficava seis meses, nove meses. A minha vida inteira foi em clínica, né? Então, foi bem difícil pra mim, sabe? Porque eu tive que aprender na dor, né? Tu tá com que idade agora, Vini? Agora eu tô com trinta e um anos, Mara. E até os vinte e oito, mais ou menos, tu ficou por aí? É, até os vinte e oito, dos vinte e dois, dos vinte e um anos até os vinte e oito, assim, mal, né? Daí, com depressão, tomei muitos remédios, mas melhorei, sabe? Bah, eu escrevi três livros de dependência química, experimentei todos os tipos de drogas sintéticas, as naturais. Afinal das contas, hoje, a experiência que eu tenho, eu posso passar pra muitas pessoas, né? Sim. Tem várias pessoas que me pedem conselhos sobre o que é isso, o que é aquilo. Diante de tudo isso que tu viveu, tu escreveu livro, tu fez música, etc., como é que tu foi parar na rua de novo? Ah, assim, eu trabalho com pintura, né? Eu sempre trabalhei em obras, né? Então, porque eu vi que ganhava mais, né? Do que trabalhando numa empresa fechada. Acabei parando no segundo grau, não concluí meu estudo, era pra mim ter feito direito, né? Mas como eu não consegui fazer direito, eu fiz tudo errado. E é assim, e aconteceu que eu fiz numa sociedade com um rapaz que ele tinha mais experiência que eu. Só que, o que aconteceu? Meu sócio pegou e ele acabou antecipando o valor, sabe? E ele pegou o valor antes de acabar a obra dos sobrados e foi pra praia. E te aplicou o golpe, então? Ah, o golpe do valor. E aplicou o golpe. Aí tu não pôde pagar teu aluguel, foi isso? E isso, não pôde pagar meu aluguel, fiquei sem nada, fiquei zerado, né? Daí eu acabei ficando na rua, fiquei quatro dias, né? E era muito frio, era bem complicado. Eu fiquei lá na frente da Casa de Acolhimento São Francisco. Em Caxias. Ah, e isso em Caxias, que é a filiação da Pop Rua também, né? Ou seja, esse acolhimento que tu teve pelo Pop Rua, dessa instituição em Caxias, com isso tu conseguiu te reorganizar? Ah, o atendimento bom que tá louco, nossa, eles tratam com a ideia dos pessoal, assim, bem que tá louco, né? Eles não nos tratam, eles cuidam bastante dos pessoal, ajudam a fazer documentos, eles dão orientação direto. Na rua, sem poder pagar o aluguel, com fome e tal. O que que significou isso pra ti nesse momento? Sim, foi muito bom mesmo, pra mim me ajudou 100%, né? Eu tô rodando aí uns trechinhos, né, pro pessoal conhecer, essas músicas que tu gosta de compor, mas pra gente fechar, canta um pedacinho aí, uma letra que fale desse teu momento e dessa tua vitória sobre essa condição de miséria que tu tava. Ah, então tá, eu vou cantar, então é uma fonte de amor, pode ser? Manda ver! Passam-se os dias, as horas chegam os minutos, cada momento com você, você é o meu mundo. Passam-se os dias, as horas chegam os minutos, cada momento com você, você é o meu mundo de alegria e muita gratidão, menina doce, ó, mó satisfação. Pô, de coração te desejar muito boa sorte e te dar parabéns pela tua coragem, né? Porque também não é só um bom programa, tu também tinha que fazer a tua parte que tu fez, né? Eu que só agradeço a vocês aí, pelo apoio. Ah, obrigado mesmo, né? Gratidão total. Este foi o Diálogo RS Podcast, que está disponível no canal do YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Grande abraço a todos!